Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma meditação diária e o tema de hoje será Os Dois Senhores e as Almas Tíbias. Vamos lá! Quem dera que essa máxima fosse compreendida por nós? Pelas almas tíbias que fazem isso voluntariamente. Precisamos entender que não dá para repartirmos o nosso coração entre Deus e as criaturas. Esse coração que foi criado para amar o Senhor e ainda assim é pequeno para fazer isso como Ele merece. Entenda que se preservar dos pecados graves por amor a Deus e manter os pecados veniais por amor ao mundo te fará cair em pecados graves. Ah, você pode me dizer, Rodrigo, mas os pecados veniais não me impedem de ir ao céu. Com eles eu posso entrar no céu e isso me basta. Então veja só o que Santo Agostinho vai te dizer hoje. Sim, um abismo atrai outro abismo. Uma gripe não tratada, não curada, pode se tornar aí uma pneumonia e com isso levar a pessoa à morte. Se você tem uma ferida e não trata aquela ferida, ela pode infeccionar, piorar, em alguns casos até dar bichos. Com a nossa alma não é diferente. Se temos pecados veniais e não tratamos, estamos correndo o risco de que eles se tornem ainda maiores, se tornem pecados graves e nos roubem o céu. Além disso, de se tornar pecados graves, faz com que vivamos uma vida infeliz, porque não há paz em viver nesse estado. Porque por um lado você está privado dos prazeres do mundo, por outro você se priva das consolações divinas, das consolações celestiais. E veja, Deus permite que almas tíbias caiam em pecados graves e pecados mortais, para que essas se arrependam, para que essas mudem de vida. Então, meu irmão e minha irmã, entenda, já não há mais tempo para servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará um e odiará o outro, ou se apegará a um e abandonará ao outro. Por isso, faça essa oração comigo. Eu te espero amanhã para mais uma meditação diária. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Valeu!